Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje 9A91, come on! E vamos ver aqui o que a gente consegue matar aqui, consegue fazer aqui, nesse PDzinho aqui, bordo, beleza? Já peguei um, peguei um aqui só na molezinha, peguei dois, vamos voltar aqui né, vamos voltar, porque ali já tá manjado o posicionamento, o garoto, vamos tentar aqui agora pegar aqui pelo meio, moleque ali já tá no chororô, 9A e pai e tal. Uhul, se esconde não menino, que é 9A, 9A tem bala teleguiada, ela vai buscar, cuidado, 3 barra 0, primeiro round aí pra nós, GG. Galera, eu queria agradecer aí ao mano Tandera aí, que me emprestou a conta, valeu parceiro, é nóis, vamos ver se alguém aparece, opa, tem nega ali, nega ali. Ixi, o cara já tinha passado e eu moscando ali ó, vamos tentar pegar ali ó, da brechinha. Moleque vacilou agora ali ó, peguei dois, boa moleque, 3K pro pai hein, 3K pro pai, já correu um dos caras que morreu, correu não, moleque não corre não, reloga. Beleza, vamos lá, sem afobação. É nóis aí Tandera, tamo junto, galerinha você que tá assistindo o vídeo aí, não esquece de deixar aquele teu like que me ajuda pra caramba, me ajuda demais cara, muito obrigado mesmo. Não esquece de deixar porque isso aí fortalece demais o canal e já tão dizendo que eu tô de hack hein, Tandera de hack. Tandera tá de hack que eu vi, opa, 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 já vou pegar dois aqui pelo menos, quer ver? Eita porra, dois, vai pega o próximo, cadê o, eita porra, moleque tá nas minhas costas. Ixi, moleque, o outro tá no B, o outro tá no B. E o moleque disse que eu tô de rausk, e eu tô de rausk mesmo, doido. 10-9-A não joga, isso aí, verdade, 10-9-A não joga nada, 10-0. Tô com sorte com essas arminhas da atualização aí hein, já queria mandar um salve pro mano aí da sala aí. Galera, é o seguinte, não veio ninguém aqui, vamos pro meio, opa, o moleque pegou do meio, tá rushando será? Eita não. Ui, 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 sai, 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 c4 moleque. Eita porra. Eita, eu pensei que era o cara do time deles já. Caraca. Tem como não filho, tá de rausk. Eita, moleque pegou no taco ali da, na base né. Eixi, esse cara, eita porra, me salvou agora. O cavalinho aqui tá indo comigo. Fica cavalinho, fica aí cavalinho. Fica aí que eu vou aqui na base. Vamos olhar os campers, porque o moleque lá morreu de um camp, hein. Eita. Sei que merda foi essa que eu fiz não, mas passei. Por pouco, mas passei. Caraca, esses pulinhos aqui, que merda, hein. Que merda, hein, Lelec? Eita, tá dentro do ar. Dentro do ar, dentro do ar. Só tem eu então, hein. Porra, nem vi. O cara digitou ali. Alguém plantou a bomba. Leu, moleque. Ele não me viu, ele não me viu. Bomba encontrada na A. Vamos segurar aqui, pra ver se ele dá a cara. Ele tá ali, ó. Quer ver? Opa, subiu. Ah, moleque! 13 barra zero. Tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Galera, você que não curte... Tandera é ruim, verdade. Galera, você que não curtiu a minha page ainda, dá uma passadinha lá, tá aí na descrição. Lá tem muita coisa legal, tem muita... Quando eu vou lançar alguma coisa, eu posto lá. Sempre as novidades vêm antes lá na page. Então, dá uma passadinha lá na page, não custa nada. Tu deixar aquele like maroto lá, que me ajuda demais. E você fica informado aí de tudo que vai ter no canal. Beleza? Eita, moleque. Tá de hack. Caralho, velho. Tá de hack. Tá de hack. Tá dando tempo não, filhão. Eita, moleque pegou aonde, hein? Boa, moleque. Boa, moleque. 15 barra zero, viado. Eu sei, ele é hack. O cara do meu clã. O cara do meu time. Vai tomar ban, Tandera. Foi mal. Foi me emprestar a CC, agora tomou ban, hein? Vou ruxar aqui o fundo A, né? Não ruxei nenhum ainda no fundo A. O fundo A. Opa. Eita, porra. Chamaram o reforço agora, hein? Vou pegar de lado ali, você é louco, filho. Ah, moleque. 87, 54 e 2. Que merda, cara. Que merda. Opa, o time ganhou, hein? 15 barra 1. Tá bom. Vamos manter. Vamos manter o nível que dá certo. Vamos lá, vamos lá. Caraca. Qual arma que vocês querem ver no próximo vídeo aí, galera? Deixa nos comentários aí. Eu já tô ficando sem ideia, cara. Já fiz os vídeos de todas as... Flash! De todas as armas da atualização. Já fiz vídeo pra caraca aí. Eita. Eita. Toma. Toma. Eita, porra. Tem 30 negos ali. Sai de pé. Sai de pé. Dá a volta. Dá a volta. Vai só na calma. Vai só na calma que dá certo. Missão completa. Ah, moleque. Boa. Mas que venceram. Sim, galera. Dá uma ideia aí. Qual o vídeo que vocês querem ver agora. Eu tô ficando sem ideia já. Já tô ficando sem ação. Cansei. Cansei. As armas da atualização já foram. Eita, porra. Pulei em cima do cara. Cadê o cara? Caraca, velho. Tá dando não. Olha isso, cara. Cê é louco. 20 barra 1. Eu acho que esse vai ser meu recorde, viu, cara? De perder. Vamos ver. Vamos ver. Que é isso? Quase não dá pra eu jogar o cara. Vamos ver, né, cara? O que a gente consegue fazer mais aqui? Eita, cara. Esse cara não tá com sorte, não. Ele sempre dá de cara comigo. Ai, tomei. Tomei. Morri. Parei de ruxar. Parei de ruxar. Porque os moleque não tão saindo da base. E quando eu vou matar na base, vem 3, 4. E não dá pra matar os 3, os 4, né? Então. Eita, moleque. Olha o moleque ali, cara. Mirão. Olha, vai tomar. Esse moleque mirão aí vai tomar. Ele meter a carinha ali, ele vai tomar. Cadê ele? Vou esperar esses carinhas ruxarem aí. Eita, moleque. Ruxaram o ar. Como você anda, Lennon? Para, moleque. Alguém plantou a bomba. Entendi. Tá faltando alguma concordância ali naquela frase dele, mas... Encontrei a bomba na área A. Boa, moleque. Boa, moleque. Vai, 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 vai. Eita. Moleque tá tomando aí de todo canto, filhão. Eita, moleque, caralho. Uhul. Tudo tá favorável hoje, hein? Hoje, se eu jogar a granada na base, eu mato 3, Lennon. É hora de agitar. Tá foda. Hoje tá foda. Vou marcar aqui o meu B, né? Como sempre. Tá ligado? O moleque ali, dois. Dois moleques ali. Vem não, cara. Vem não. Eita, porra. Que susto, mano. Bora lá, bora lá. Eu acho que vai ser o último round, hein, galera. Se você não deixou o seu like aí, já... Eita. O moleque já tá ali, cara. Meu Deus. Toma. Toma, seu alevino. O que é alevino mesmo, hein? Opa, mataram o moleque aqui. Então eu vou rushar aqui. Só tem um, hein? É meu. Galera, não esquece de deixar o teu like aí, que vai me ajudar pra cauca. É nóis. Tamo junto. Mata, 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 mata. O cara quer morrer pra mim, não, viu, mano? Meu Deus, 76! Não esquece de deixar o teu like. Valeu. Tamo junto. Fui! Deixa o teu like lá na page também. Beleza? Valeu, Tandera. Obrigadão pela ACC. E é nóis!